na BR-101. Bem, a gente continua falando aqui, né, e relembrando essa emancipação política no dia de hoje, a celebração desses 207 anos de emancipação política, né? A data, ela marca a separação do Estado em relação a Pernambuco, que isso tudo ocorreu em 1817, um episódio histórico que consolidou a identidade alagoana e impulsionou o seu desenvolvimento. E agora aqui no estúdio, a gente vai conversar com o historiador Álvaro Queiroz, que vai nos falar sobre esse marco tão importante para o nosso Estado. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Gazeta News, edição da tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente hoje. Boa tarde, é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, falando nessa data tão significativa para nós, que é a emancipação política. Verdade. Vamos começar falando sobre esse contexto histórico da emancipação. Como é que estava o nosso Estado, né, lá naquela época, no dia da emancipação? Em 1817, até 1817, Alagoas era um pedaço de Pernambuco. Sim. Na verdade, desde o início da colonização do Brasil, quando o nosso território foi dividido em capitanias hereditárias, o território alagoano pertence à capitania de Pernambuco. Em 1817, esse nosso território já era uma comarca, que é um distrito judicial, né, comarca onde governa um juiz de direito. Naquela época, os juízes eram chamados de ouvidores, né, então, quem governava Alagoas era um ouvidor, chamado ouvidor Antônio José Ferreira Batalha. E esse ouvidor Batalha, ele teve um papel decisivo no processo da nossa emancipação. Por quê? Porque quando estourou a Revolução Pernambucana, em 1817, né, que é uma revolução de caráter republicano, o ouvidor Batalha, que era português, fechou a comarca, ou seja, isolou Alagoas de Pernambuco, de certa forma, já emancipando, já separando Alagoas de Pernambuco, porque Pernambuco estava se rebelando contra a monarquia portuguesa. E Dom João VI era o nosso governante, né, rei do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, e estava no Rio de Janeiro. Então, o ouvidor Batalha se antecipou aos acontecimentos e separou, isolou a comarca de Alagoas, a comarca que ele dirigia, né, como juiz de direito, como ouvidor da coroa portuguesa. Então, quando a Revolução foi reprimida, com muita violência, lá em Pernambuco, Dom João resolveu decretar a separação definitiva, consumar o fato, né, que já havia sido iniciado pelo ouvidor Batalha. Então, no dia 16 de setembro, desta data, de 1817, ele assinou o decreto, separando a comarca de Alagoas da capitania de Pernambuco e elevando esta comarca à condição de capitania autônoma, com governo próprio, né. emancipação política significa autonomia política, significa independência política. Então, a partir daí, é que começa a história de Alagoas como uma unidade política independente, autônoma em relação a Pernambuco. Ai, como é bom poder relembrar também um pouquinho de toda essa história, ainda mais no dia de hoje. E, Álvaro, quais que foram os principais desafios enfrentados pela nova capitania? Bom, o primeiro grande desafio, naturalmente, era com relação ao governo, né, porque nós, até então, éramos dirigidos por um governante pernambucano. Sim. Só que, com a emancipação, Dom João nomeou, no mesmo decreto, um governante para a nova capitania de Alagoas. Esse governante era alguém da aristocracia lusitana, era um português, um português da nobreza de Portugal, chamado Sebastião Francisco de Melo e Póvoas. Então, o governador Melo e Póvoas, quando ele foi nomeado, ele foi nomeado em 1817, mas só chegou aqui em Alagoas, aqui no porto de Jaraguá, aqui em Maceió, ele desembarcou no finalzinho de 1818. 1818, quer dizer, já tinha se passado mais de um ano. E somente tomou posse no começo de 1819. Portanto, aí já começa uma problemática. A outra problemática, ela foi provocada pelo próprio governador, Melo e Póvoas. Por quê? Porque quando ele desembarcou em Maceió, no porto de Jaraguá, ele ficou, na verdade, encantado por nossa vila, que era uma vila, não era nem uma cidade ainda, era uma vila portuária, um porto promissor de exportação, de importação, e ele ficou encantado com isso aqui. Então, ele, por sua própria conta, ele tomou a decisão de residir em Maceió. Então, veja bem, ele criou um fator complicador, porque a sede do governo era a cidade de Alagoas do Sul, que hoje é Marechal Deodoro, chamada também de Vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Então, a sede do governo era a capital, era lá, hoje Marechal Deodoro. Então, quando o governador, o primeiro governador, fez a opção de morar em Maceió, então, já foi um certo desprestígio para a velha capital, a velha cidade de Alagoas. Então, aí já começa uma rivalidade que vai crescendo, crescendo até 1839. Em 1839, há uma rebelião dos alagoenses, lá de a cidade de Marechal Deodoro, hoje, na época, a cidade de Alagoas. E, por causa dessa rebelião, a capital foi definitivamente transferida para o Maceió. Mas quem começa isso foi o primeiro governador, lá atrás, foi o Melipóvoa, lá atrás, em 1817, aliás, 1818, quando ele chegou aqui, ele preferiu Maceió à velha cap, que era Alagoas. Olha só, viu, gente? Poucas pessoas devem lembrar ou conhecer essas curiosidades. Agora, eu preciso poder falar um pouquinho sobre identidade. A identidade do Estado de Alagoas foi construída a partir dessa emancipação da Capitania de Pernambuco? Sim. A gente pode falar isso? Sim, sim, sim. Pode falar com toda certeza e sem medo de errar. Porque, antes disso, a nossa identidade era uma identidade pernambucana. A gente não tinha uma identidade alagoana. Essa alagoanidade, ela passa a ser construída, você disse muito bem, a partir daí, de 1817. é quando vai se alimentar um espírito mais, digamos assim, nativista aqui em Alagoas, mais patriótico, nacionalista, no nosso povo. Nós somos alagoanos, nós não somos pernambucanos, nós somos alagoanos, nós somos dessa terra. Então, é a partir daí que vai começar a se criar esse espírito de alagoanidade em nosso povo. Então, essa data, ela é também muito significativa nesse sentido. Nesse sentido de que vai se construir a partir daí uma identidade própria. A identidade de Alagoas, a identidade de povo alagoano, de sociedade alagoana, que não existia anteriormente, porque nós éramos Pernambuco, éramos um pedaço de Pernambuco, uma parte de Pernambuco. Então, essa nossa identidade, ela começa a se construir a partir daí. É a partir daí que nós vamos identificar que surgiram aqui em Alagoas grandes personagens da história, como Zumbi dos Palmares, Calabar, enfim, outras figuras ilustres, posteriormente, Marechal Deodoro, Marechal Floriano, etc., Visconde de Sinibu, que nasceram nesse pedaço aqui de terra, que é Alagoas, e não mais Pernambuco. Saindo um pouquinho de 1817, indo mais para frente, ali, 1822, o Brasil declarou independência de Portugal. E talvez poucas pessoas saibam, da nossa força, da nossa importância, mas Alagoas, ela participou ativamente desse processo. Apesar da gente ser um Estado bem pequeno, mostra também que a gente se contribui com a força política do nosso país. É verdade. Alagoas, apesar de ser o segundo menor Estado da federação, a gente só está na frente de Sergipe, né? Os nossos vizinhos aqui. Mas, apesar disso, a punjança política, a punjança cultural de Alagoas e a presença de Alagoas na história, a história do Brasil, é algo, assim, impressionante, né? Porque impressiona, porque um Estado tão pequenino tem uma participação tão ampla, tão grande na história do Brasil. Você veja, por exemplo, ainda há pouco, eu citava aqui uma figura de proa na história do Brasil, que foi o Visconde do Sinimbu. João Lins Vieira Cansanção do Sinimbu, que recebeu o título de Dom Pedro II, de Visconde, o Visconde do Sinimbu. Ele era muito amigo, amigo pessoal do imperador, né? E Dom Pedro gostava tanto dele que ele foi, inclusive, primeiro-ministro do reino, né? Ele foi governante. Na verdade, o primeiro-ministro é quem governa. Sim. Então, ele foi governante do Brasil, na época do Império, na época de Dom Pedro II. Então, a gente tem o Visconde de Sinimbu, tá certo? A gente tem também figuras de proa, como Diodoro, Floriano, no início da República. A gente tem, mais na frente, na República, também, a figura do general Góes Monteiro, Góes Monteiro, que foi uma figura decisiva na Revolução de 30 no Brasil. Pouca gente sabe, quase não se fala no nome do general Góes, mas era o homem mais forte e mais poderoso desse país nas décadas de 30 e 40. Nós tivemos também figuras de proa no período republicano, como, por exemplo, o major Luiz Cavalcante, que foi governador aqui do estado de Alagoas, o fundador disso aqui, o governador Arnondi Mello, tá certo? Foi governador do estado, foi senador da República. Daqui de Alagoas saiu o presidente Fernando Collor, ex-governador e depois presidente da República, depois senador também pelo estado de Alagoas. Então, são pessoas que marcam decisivamente a história do Brasil e, de certa forma, conduzem o rumo dessa história. Porque homens como o presidente Collor, homens como o general Góes Monteiro, que liderou a Revolução de 30, eles conduziram o rumo da história do Brasil e mudaram esse rumo da nossa história. Isso é uma coisa muito interessante para um estado, como você falou, tão pequenininho, minúsculo, no entanto, com a presença tão marcante na história do Brasil. Hoje, no nosso atual contexto, a gente pode falar que, de fato, nós somos emancipados, né? E aproveitando também quais que são os maiores desafios que Alagoas enfrenta hoje. Veja bem, a gente pode falar em uma emancipação política, tá certo? agora, nós ainda estamos, digamos assim, um tanto deficientes na questão econômica e, sobretudo, na questão social. Nós ainda estamos buscando essa emancipação social. Alagoas ainda tem uma dívida social enorme para com o seu povo, para com seus filhos, para com a sua gente, o seu povo aqui. então, não se pode falar de uma emancipação social em Alagoas. Não se pode falar de uma emancipação econômica também em Alagoas. A nossa economia, infelizmente, ainda precisa caminhar muito, desenvolver bastante, evoluir bastante para que dê condições a esse Estado de realmente ter o papel que ele merece, que ele deve. na construção da nossa nação. Qual que é a grande mensagem, então, que a gente pode deixar hoje sobre os 207 anos da emancipação política de Alagoas? A mensagem de que nós somos um grande povo, um povo bom, um povo ordeiro, um povo que luta sempre. e deixar para essa nossa juventude a mensagem de que eles devem se orgulhar desta terra. Eu lamento muito nós não termos a história de Alagoas como uma matéria, uma disciplina obrigatória em todas as grades curriculares de todas as escolas, em todos os níveis do nosso Estado. porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, se eu não conheço Alagoas, conhecer é conhecer a história, se eu não conheço Alagoas, a história da minha terra e da minha gente, eu não posso amar Alagoas. Ninguém ama o que não conhece. Então, fica aqui essa mensagem, que os jovens busquem conhecer cada vez mais a história da nossa terra e da nossa gente para amar essa nossa pátria. é aqui onde está plantado o nosso coração. Álvaro Queiroz, historiador, que conversou agora com a gente aqui no estúdio sobre a emancipação política de Alagoas e todo o seu contexto histórico. Muito obrigada pela sua participação. Bom demais tê-lo aqui junto com a gente. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço essa oportunidade. Boa tarde, muito obrigada. Bem, agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Gazeta Ninho